Boa noite a todas e a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a esta noite especial. Eu estou um pouco afônico devido ao processo de palco, mas acho que apesar da voz de papo pouco, acho que vocês não vão conseguir me ouvir, correto? Muito bom, gente. Quando, primeiramente, eu gostaria de agradecer a recepção da Rosa, do professor Eduardo, do momento especial. Quando ele me fez o convite, eu logo de pronto acertei, eu acho que esse tema é um tema muito importante, muito caro e que nós precisamos falar sobre a morte e o morrer. Falar sobre a morte e o morrer é também falar sobre o viver, principalmente. Porque como o professor Eduardo já nos disse, a morte é séria. A morte é séria. E eu gostaria de nos impedir de falar isso e pedir isso para vocês. por favor, morram. 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 Não precisa ser agora, tá? Inclusive agora não. Mas morram, porque se alguém aqui não morrer, eu vou ficar muito preocupado. Então, quer dizer, como eu disse rápido, somos um ser para a morte. A morte nos aguarda mais cedo ou mais tarde. Mas o importante não é morrer, porque morrer já é certo. O importante e o que nós não devemos deixar de fazer é viver. Então, antes que a morte chegue, por favor, vou fazer um outro pedido. Esse e talvez o mais difícil. Viva. Viva. Intensamente. Antes que a morte venha. Pois ela vem. Então, por favor, vamos viver com muita vontade. Muito bom. Eu vou tentar articular com alguns pensadores. E eu dividi minha fala em três partes. A primeira parte, eu vou tratar sobre a questão da construção da morte e morrer dentro de uma perspectiva histórica, dentro de uma construção histórica do que é a morte e do que é o morrer. Principalmente a morte para um homem, para este ser humano. na segunda parte, eu vou tentar estabelecer algumas experiências sobre a questão da morte como algo que é classificado, como algo sujo, como algo que é impuro, mas que ao mesmo tempo é desejado por nós, mesmo que de forma inconsciente. E na terceira parte, eu vou falar sobre esse distanciamento da morte. Principalmente pela sociedade pós-moderno. Principalmente esse não querer falar da morte e não querer enfrentá-la de frente. E aí eu concluo a minha fala. Tudo bem? Bom, vamos seguir então. Esse primeiro slide, eu falo um pouco sobre essa questão da construção do homem, como esse processo de homenização, como que este humano se torna homem e como que ele se estabelece a partir do momento em que ele se constrói a sua identidade humana e como que essa identidade humana está ligada diretamente com a questão da morte e do homem. Muito bom. É difícil compreender, por exemplo, acho que até uma visão um pouco, digamos assim, orgulhosa, um pouco soberba do ser humano, quando ele acredita que ele é o único que consegue compreender a morte ou que consegue, por exemplo, enxergar a morte além do processo físico da morte. Correto? Mas eu falo do pressuposto que essa visão transcendental sobre a morte, essa visão simbólica da morte, é uma visão, primeiramente, nós podemos dizer, uma visão construída pelo homem, pelo ser humano. Então, imagina o seguinte, eu só posso falar da morte como algo transcendental e eu só posso pensar na religiosidade e mesmo na religião, na espiritualidade dentro de uma dinâmica humana. E essa dinâmica humana, ela está ligada diretamente com a evolução deste homem. Correto? Então, é preciso que este homem se desenvolva biologicamente, é preciso que ele se desenvolva dentro de uma perspectiva também neurológica, e é preciso que ele se desenvolva também dentro de uma morte histórica. E aí é o que eu chamo este desenvolvimento de bio-histórico social. Ou seja, a construção da morte é necessariamente uma construção humana da morte. Quer dizer, depois deste desenvolvimento cognitivo do homem que lhe permitiu simbolizar a morte, enxergar a morte para além da perda física da morte, mas enxergar a morte para além dela, através de um arcabouço metafísico, através de uma estrutura simbólica e, posteriormente, através da construção das religiões. Tudo bem. Passando para o próximo aqui. O professor Richard, o professor que dependeu a sua tese na Universidade de Harvard, ele escreveu um livro interessante sobre o título do livro é Pegando Fogo. E ele estabelece essa questão de pegar fogo como a necessidade deste homem, ou a potencialidade deste homem, de comer alimentos cozidos. E segundo esse pesquisador, a partir do momento em que este homem passa a comer alimentos cozidos, por exemplo, carne cozida, ele vai justamente dispensar toda uma energia que ele dispensava para outros afazeres, uma energia que vai ser dispensada no processo cerebral. Isto é, a partir do momento em que ele ganha capacidade energética, ele desenvolve o cérebro mais complexo, ele desenvolve potencialidades de criar, por exemplo, cognições e reflexões. E este homem, a partir dali, com o cérebro maior e mais sofisticado, ele pode desenvolver cultura. E ao desenvolver cultura, ele também pode desenvolver progressivamente uma visão bastante interessante sobre a morte e o morrer. É interessante pensar aqui, principalmente, no próximo, no nosso Lepistros. Lepistros, ele fala uma coisa interessante, vinculando alimento com cultura, e aí a gente vai entender o porquê da morte em Lepistros. Quando a gente pensa o seguinte, o milho, por exemplo. O milho, ele é um alimento da natureza. Ninguém fez o milho, a não ser que você pense que existe uma divindade criando todas as coisas, correto? Mas o milho não é uma criação humana. Então tá, o milho é a natureza. Da mesma forma que a morte é a natureza, e da mesma forma que nascer também é e faz parte da natureza. Mas a partir do momento que este homem pega o milho e processa o milho, fabricando a pamonha, este homem, neste momento, fabrica a cultura. Então, quer dizer, a pamonha não é um alimento natural. A pamonha é uma representação simbólica de uma dada cultura. Então, por exemplo, se você pensa no repolho, se você pensa no salsichó ou no chucruz, você pensa no alemão. E quando você fala, por exemplo, no arroz com biquí, você pensa no goiã. Então, quer dizer, a representação da morte é uma representação construída culturalmente. Isto é, a morte é um elemento da natureza, mas a forma com que representamos essa morte, ela é um elemento muito ligado à nossa construção cultural. Ou seja, a morte e o morrer faz parte de um processo de elaboração histórica, sociológica, antropológica do ser humano. Correto? Então, seguindo aí. Nesse próximo aqui, para concluir essa parte, nós percebemos que essa dinâmica, essa grande abertura humana em relação à morte, ela é uma construção ligada dentro de um processo muito novo, dentro de uma estrutura que vai se, não se encerrar, mas que vai se prolongar até os dias de hoje. Então, nós podemos perceber o seguinte, que a maneira com que cada cultura percebe a morte, como eu disse anteriormente, é uma maneira que o homem vai construir essa relação com a morte, e que vai se envolcar de diferentes formas em diferentes culturas. Seguindo. Eu trouxe aqui a Vênus. Essa pequena espatueta foi, até agora, considerada, uma da senão a primeira estrutura produzida pelo ser humano, pelo menos até então conhecida. E é interessante que, tem muitos historiadores aqui, ela está muito ligada à representatividade do culto à fertilidade. Eu trouxe essa imagem justamente para a gente perceber que a representação dessas populações do panorítico, elas estão ligadas diretamente à questão do culto à fertilidade, e a gente percebe pela imagem que os despaques principalmente dos atributos femininos, como, por exemplo, os seios grandes, as angas lágrimas, e a gente percebe que também a genitária é bem destacada. Correto? Então, a gente pode perceber que o culto à fertilidade, o culto à vida, o culto do desejo à vida está também ligada, ou ligado à integração também com a questão da morte. Por quê? A representatividade da vida é também obrigada, é também uma representatividade da própria morte, como a gente vai ver as imagens seguintes. Tudo bem? Esse ser humano aqui, este ser humano ele foi encontrado na Goa Santa, Minas Gerais. Percebam que ele estava em uma posição fetal. Há uma conexão em várias culturas de vários sepultamentos nessa posição. Ou seja, a posição fetal é o desejo do útero. Não o desejo do útero da mãe, porque isso não é mais possível. Mas é o desejo do útero da grande mãe, da minha igreja. Ou seja, ao nascer, é muito comum que o homem busque o retorno. busque o retorno da sua casa primordial, que é o útero. O útero, até, que é o lugar de segurança, de proteção, de acolher, de caminho. quer dizer, o nascer é uma louca viagem, como dizia o Murilo Meus. Murilo vai dizer, nascer é muito comprido. Então, na realidade, quando todos aqui nasceram, aquilo só foi uma ocasião. Correto? Porque, na realidade, a vida é o nascer eterno. E, da mesma forma, que a vida é o nascer eterno, a vida também é o morrer eterno. Então, a trajetória entre o nascer e o morrer, estamos nascendo e morrendo, até que, finalmente, o retorno ao útero se dá, como aconteceu com o nosso amigo aqui de La Roa Samba.